Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Matos Rosa, 40 anos do PSD e naturalmente que tenho que começar por felicitá-lo a si e à sua bancada e ao PSD por 40 anos de história e de vida. Mas, Sr. Deputado, eu gostava de poder continuar numa linha que fosse a de honrar o melhor da história do PSD. Mas a sua intervenção não me permite fazer e lamento. Sr. Deputado, eu não considero que seja uma feliz coincidência o PSD comemorar nesta altura os 40 anos, porque não é feliz coincidência termos 40 anos do PSD com o país no estado em que está. E não é feliz coincidência comemorar 40 anos do PSD, estando o PSD num governo, um governo que executou um memorando e que por um memorando os senhores pedem e eu respondo. Um memorando que resulta do chumbo que os senhores fizeram o PEC 4. Senhoras e senhores deputados, os senhores chumbaram o PEC 4. Sabiam que com isso estavam a impor ao país um pedido de ajuda externa. Mas recordo, senhores deputados e deputados, se o PEC 4 lhes traz muita dor, recordo um outro episódio. Recordo que o atual Primeiro-Ministro, líder do PSD, disse que não tenho qualquer problema em governar com a Troika. Recordo que o atual Presidente do PSD e Primeiro-Ministro disse que o programa da Troika é o meu programa. E recordo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, aliás, o Sr. Dr. Eduardo Catroga negociou o memorando em nome do PSD com a Troika, disse que o memorando está muito beneficiado por causa da intervenção do PSD. Mas o problema é que para além do memorando, os senhores optaram por uma estratégia da austeridade expansionista, de duplicar a dose da austeridade. E o resultado, vou terminar, Sr. Presidente, eu não consegui falar o tempo que poderia ter falado por causa da interrupção. Mas vou terminar a pergunta, Srs. Deputados e Srs. Deputados e Sras. Deputadas do PSD, a pergunta, o Sr. Deputado disse que a pergunta certa era como vamos lidar com o que falta fazer. E eu julgo que é como vamos lidar com o país que hoje as portuguesas e os portugueses têm que enfrentar. Com o país, e o Sr. ainda falou do futuro. Qual o futuro de novas gerações quando nos últimos dois anos emigraram mais 200 mil portugueses? Qual o futuro com um país que desinveste na ciência? Qual o futuro com um país que tem 800 mil desempregados? Qual o futuro com um país que vê a pobreza aumentar? E a pergunta é esta, Sr. Deputado. Será que estes resultados eram inevitáveis? Nós estamos convencidos que não. Muito obrigada.